Liderança ética. Para começarmos a entender melhor o conceito de liderança ética, primeiramente devemos desenvolver o conceito de ética e citar alguns de seus exemplos. A ética nada mais é que um conjunto de valores morais e princípios que norteiam o conduto humano na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e um bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Bom, tendo esse em mente, irei descrever duas situações típicas de nosso dia a dia, onde será possível analisar e observar a ética de uma maneira mais fácil. A primeira situação que temos é a ação de furar filas em locais de atendimento público, como bancos ou restaurantes. O correto pela ética seria respeitar a ordem da fila e aguardar a sua vez. Entretanto, mesmo que não seja moralmente mais correto, esta ação não é algo que implique grandes punições e nenhuma pessoa pode cometer se achar correto fazer isso. A segunda situação que temos é a ação de jogar lixo na rua. Se ao caminhar por uma via pública uma pessoa estiver com alguma embalagem que pretenda se desfazer, pela ética, ela deve jogar essa embalagem no lixo, o que seria o correto. Entretanto, ela decide jogar a embalagem na via pública, o que pela ética, apesar de não ser uma atitude punitiva, é tida como algo ruim, pois além de sujar a rua, essa pessoa pode estar dando um mau exemplo para que outros indivíduos possam vir a cometer este mesmo ato. Agora que vimos o conceito de ética mais a fundo, podemos entrar no conceito de liderança ética e ver os seus principais exemplos. O que é a liderança ética? Liderança ética nada mais é que uma demonstração de uma conduta normativamente adequada por meio de ações pessoais e relações interpessoais, bem como a promoção da mesma conduta aos seus subordinados através da comunicação, reforço e da tomada de decisão. Os líderes éticos são caracterizados como honestos, cuidadosos e com princípios morais que tomam decisões justas e equilibradas. Além disso, comunicam com frequência com os seus subordinados sobre ética e definem padrões claros de ética com recurso a recompensas e punições para que as suas normas sejam seguidas. Um líder ético tem que ter em mente que a influência é a essência da liderança, portanto, o líder ético deve estar sempre a estimular a ética dos subordinados para caracterizar o seu papel de liderança ética. E aí E aí E aí E aí E aí E aí